Oi, gente, meu nome é Amanda Linhares, eu sou estudante de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade Federal do Pará, do PT de Artes, faço parte da linha 1, que se chama Corpo do Ovo, que faz parte da minha pesquisa de dissertação para o mestrado. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como foi o meu processo, até chegar nas conclusões desse vídeo, que também não é uma pesquisa acabada, ainda está em progresso, tenho para vocês sobre o meu trabalho de mestrado, que se chama Alice no Espelho, Experimentações Cênicas no Curso Invertido, onde eu exploro, em brincadeira, em nostalgia e ancestralidade, principalmente, o fato de eu ter sido quase gêmea, eu ia ter uma irmã gêmea, e a minha irmã gêmea não nasceu, e o mito que se criou na minha família é que eu engoli a minha irmã gêmea, e eu cresci nisso, né, sendo uma bebê devoradora, sendo dentro de mim uma bebê devorada. Mas que hoje, poeticamente, eu entendo que faz parte de mim. Eu converso muito com a Deleuze, com a Isca, com o irmãozinho sendo a Isca do próprio irmãozinho, e converso muito com o Lewis Carroll também, brincando com o jogo de Alice no País das Maravilhas, e Alice Através do Espelho, por isso é brincadeira com o nome de Alice. Jogo muito com o fato de eu ser uma mulher grande, e o fato também de que eu nunca posso ser pequena se eu sou duas, se existe outra pessoa dentro de mim, ou se se fundiu em uma só. Tudo isso é questionamento. E esses questionamentos avançaram até chegar nesse pensamento de corpo do homem. Quero começar com uma parte do meu projeto que eu separei, que já está aqui no slide, e para quem já está lendo, ótimo. Vamos lá. Quando criança, eu tinha uma brincadeira recorrente. Cantar e dançar por horas na frente do espelho. Eu imaginava uma história e contava com um olhar, riso, falas, um corpo todo. O espelho era meu maior companheiro na minha infância, muitas vezes solitária, e sem irmãos. De frente a ele, me sentia acompanhada como se atrás do espelho houvesse sempre alguém. Tenho lembranças desses encontros comigo mesma e com o outro, diria outro. Adorava falar sozinha e isso tinha muita criatividade. Na verdade, eu mantenho esse costume até hoje. Ter conversas comigo mesma sempre me pareceu agradável, fazendo todo sentido. Eu escolhi, escolho, minhas versões, minhas entonações de réplica, assuntos abordados e o tudo mais que vale a pena insistir comigo mesma. Por vezes, eu tenho a sensação de ter um duplo, como se eu fosse duas a realizar ações extravagantes. Esse trecho do meu pré-projeto de mestrado, e agora a parte da minha poética também, foi uma reflexão, porque eu fiquei até meus 10 anos sem ter irmãos. E eu me sentia muito só na minha infância. Mesmo eu tendo amigos para brincar na rua, morava em Vila, morava no Guamá, ali na Rila Lima, eu me sentia muito soltária, porque eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que esse vazio era uma coisa preenchida. Existia algo dentro desse vácuo. E uma das grandes reflexões que eu trago para esse trabalho é que um vácuo, ele nunca está sem nada, ele sempre está preenchido de alguma coisa. E para mim era saudade, para mim era saudade de algo que eu não conhecia, que talvez fosse a minha irmã. Meu corpo talvez tenha sido projetado para ser em dois, e quando ele vem para este mundo, ele percebe que está sozinho. Então, viver essa infância, muitas vezes solitária, e conseguir me olhar no espelho, era muitas vezes para mim uma forma de companheirismo, era muitas vezes uma forma de existência. E o fato de sermos gêmeas univitelinas, às vezes eu falo sermos, às vezes eu falo que íamos ser, e me olhar no espelho, me reconhecer hoje faz muito sentido nessa poética. Porque, de alguma forma, quando eu me olhava, eu enxergava a Lícia. E quem sabe a Lícia não enxergava. Dez anos depois, eu tive minha primeira irmã, a Ana Laura, por parte de pai. A Ana Laura é aquariana, hoje ela tem 13 anos, e hoje é minha grande parceira. Nós somos muito amigas, apesar da nossa diferença de idade, mas ela desenvolveu uma confiança em mim muito grande e eu nela. Isso para mim é muito importante. Ela é uma garota extremamente livre, extremamente segura de si, apesar de estar na adolescência, sem ser o momento que as inseguranças vão aparecendo, mas ela sempre dá um jeito de resolver. E eu aprendo muito com isso, aprendo muito com essa segurança, que por muito tempo, durante a minha infância, eu não tive, nem durante a minha adolescência. Essa aqui é a Letícia e essa aqui é a Fernanda. A Fernanda é irmã da Ana Laura. É filha do meu pai também, com a minha madrasta. Fernanda é um doce. Ela é leonina, mas é brava, muito brava. Uma leonina brava e mansa ao mesmo tempo, sabe? Ela é aquele coração que a gente vê que é de verdade, aquele coração que é de carne e osso, mas ao mesmo tempo como uma manteiga. A Fernanda é a nossa amiguice dentro de casa, é o nosso chamego. E eu me identifico muito com ela por todas as lutas internas que ela, ali como uma pré-adolescente, já vem enfrentando, inseguranças com o corpo, inseguranças com a voz, com suas atitudes. E foram muitas coisas que eu enfrentei também na minha pré-adolescência. E hoje a gente desenvolve uma relação trocando em relação a isso, né? E é uma grande parte do meu coração. Essa aqui é a Letícia. É a minha única irmã por parte de mãe. A Letícia vem da mesma barriga que eu. A Letícia é pisciana. Pisciana pura. Ela é extremamente cheia dela mesma. Não sei se segura a palavra, mas ela é cheia dela mesma. Acredita muito no que ela se propõe a fazer. A Letícia é artista já. Ela tem doze anos. Fernanda tem doze também. E a Letícia, ela é cantora, ela é pianista, ela é formada em francês já. Ela se tornou muita coisa daquilo que eu queria ser quando eu era criança, mas os meus pais ainda não tinham essa noção, né? De investir em mim artisticamente, intelectualmente, como eles investem nela. E eu acho maravilhoso, porque eu vejo na Letícia realizações que nós queríamos ter, né? Eu digo nós, eu e meus pais, porque eu considero que eu e meus pais crescemos juntos. Meu pai tinha 21 anos quando eu nasci e minha mãe tinha 19. Então, eu acho que eles aprenderam a ser pais comigo e é muito bom hoje ver eles tendo essas relações com as minhas irmãs, que é diferente, sim, pela idade que eles têm, é diferente pela época que nós estamos, mas pra mim é muito bom. E é interessante como eu foco nesse assunto falando da Letícia, da Lele. A Letícia é muito parecida comigo quando eu era criança. As fotos de quando ela nasceu, bem bebê, era assustador, assim. Uma vez até o meu pai, que não é pai dela, chegou a confundir. De tanto que a gente já era parecida. Hoje a gente já tá um pouquinho diferente, mas se for pegar uma foto minha da Letícia e da minha mãe, parece a mesma pessoa, assim. Mas eu e ela, comparando fotos de crianças, é assustador. Parecemos mesmo gêmeas em outra época, sabe? Até no nosso jeito mesmo. A gente convive pouco, porque a minha mãe mora no Rio, eu moro em Belém. Hoje eu tô morando em São Paulo, né? Mas pra todos os efeitos, eu sou de Belém. E a gente tem pouco contato, assim, sabe? Mas eu não sei, a minha relação com a Letícia é diferente. É uma relação de útero, é diferente. Essa aqui é a Rafa. É a nossa caçula. Ela tem 9 anos. Uma fofa. Sagitariana, que nem eu. A mais nova de todas, mas ao mesmo tempo aquela que não deixa ficar pra trás, sabe? Sempre tá ali, com uma resposta na ponta da língua, sempre tá ali sabendo o que falar, o que fazer. E também é outra que eu aprendo muito. A nossa relação ainda se constrói nessa questão de insegurança, né? Pra falar as coisas umas pras outras. Mas é maravilhoso. O jeito que ela exerce a liberdade dela, o empoderamento e a vontade de ser o que ela é, o que ela se propõe a ser, é uma coisa também que me leva a aprender todos os dias. E essa é a minha escadinha de mulheres, de minhas irmãs. A Letícia não veio, mas vieram quatro irmãs maravilhosas que constroem não só o meu coração, não constroem não só o meu afeto familiar, a minha persistência familiar, mas também constroem a minha poética. Quando eu comecei os meus incômodos com a Letícia, eu comecei a estudar muitas coisas sobre o cordão umbilical. Esse cordão que eu dividia com ela. Esse cordão que, por algum momento, nos ligou e depois nos desconectou. Ou, pelo menos, fisicamente falando. E quando eu parei pra observar o meu corpo e os espaços que a Letícia tomava conta, eu comecei a observar o vácuo que existe entre os meus seios. Eu tenho seios caídos, né? E entre eles existe um espaço grande. E esse espaço aqui é do meu biotipo também, mas, opa, aconteceu muito porque eu usei um aparelho de coluna na adolescência, pra quem não sei se vocês estão percebendo, mas eu tenho uma postura bem arredondada aqui. Então, eu usei um aparelho de coluna pra ver se isso se corrigia. Eu tenho cipose, né? Hoje a minha cipose é muito mais postural, mas eu tinha escolhosa. Minha escolhosa sempre se corrigiu completamente, mas a minha cipose ainda é uma coisa que se mantém. Então, eu usei um ano esse aparelho, e assim, com um espaço grande entre os meus seios. E eu comecei a brincar com isso, né? Quando eu comecei a estudar poética. A Alicia talvez hoje tenha esse espaço entre os meus seios, né? Os seios que, naturalmente, a gente vê como uma coisa maternal, e ao mesmo tempo uma coisa de sensualidade, uma coisa que é nossa mesmo, de mulher, e de quem se propõe a ser mulher. E ver a Alicia nesse lugar, pra mim, se tornou um fato muito, muito poderoso, porque eu nunca gostei desse mapa. E quando eu comecei a perceber que algo podia existir aqui, eu me senti mais completa. E aí eu brinco com essa corda de rede, né? De na boca, porque eu engoli a minha irmã, mas ao mesmo tempo é uma corda umbilical que ainda existe e me conecta a ela. Não sei onde ele está, não sabia, pelo menos, em que plano ele estava, mas me conecta a ela de alguma forma. E essa sou eu devoradora. Aqui, como eu me vejo através do espelho, eu me vejo, de certa forma, invertida. E aqui é a Alicia, inicialmente acorrentada, num plano que eu não sei qual é, sem falar, porque de fato ela não aprendeu a falar, já que não nasceu, e querendo ter espaço no meu corpo. Ela está aqui, de alguma forma, dentro de mim, mas eu sei que de um jeito invertido, porque esse corpo nesse plano é o meu, e o dela está invertido. E toda vez que eu me olho através do espelho, eu a reconheço, mas eu sei que ela está em mim de um jeito diferente. Para complementar, eu queria mostrar para vocês um pouco dos meus trabalhos em vídeo, antes de chegar no corpo do ontem, que eu fiz no início dessa poética. E que grande parte da minha pesquisa bibliográfica, digamos assim, é conversando com a minha mãe, o meu útero. E o primeiro trabalho que eu fiz do papel de artes, que foi um vídeo-arte, eu fiz com o áudio da minha mãe, falando algumas coisas sobre a gravidez, cantando uma música de Minar que ela cantava para a gente, e que hoje faz todo sentido, em todas as coisas que eu pesquiso, quando a gente está pesquisando uma coisa, parece que tudo vai se interligando. E foi um vídeo que eu postei na minha rede social, e vou aqui espelhar também para que a gente possa ver. Tomara que eu faça isso direito. Oi, aqui quem fala é a Helanda de Mendonça, sou mãe da Amanda Linhares, da Letícia Araújo, e também sou mãe da Alicia. Eu engravidei com 19 anos. No início foi muito assustador, né, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, o pai da Amanda estava terminando a faculdade, e a gente ficou meio desnorteado, mas a gente tinha certeza que a gente ia dar conta e tudo. Mas eu conseguia sentir as duas mexerem, mesmo, perfeitamente quando elas mexiam. Mexer uma do lado e a outra do outro. É muito engraçado, mas só se transformar de uma forma para receber gêmeos mesmo. Completei seis meses de gravidez, a gente tinha marcado um ultrassom, né, para ver como é que as crianças estavam, tudo. Tinha marcado um ultrassom para quando eu tivesse seis meses, né, porque a gente não queria expor muitas crianças à radiação, essas coisas. E marcamos essa ultrassom. Nós chegamos cheios de expectativas, eu e o Leonardo, para fazer, né, para ver o sexo da criança, né, que a gente finalmente já sabia se era menino ou menina. E, para nossa surpresa, quando o médico foi examinar, ele só encontrou um bebê. A outra bebê tinha ficado tão pequenininha, ela não se desenvolveu, né, ela foi murchando, ela foi mumificando, ela tinha ficado tão pequenininha que não dava nem para enxergar direito ela. Tinha feito já um enxoval para gêmeos, então tinha tudo duplo, e a gente já tinha se apegado aos nomes. Eu comecei a viver um luto, lembro daquela época, né, porque eu estava muito acostumada, eu acho que de todo mundo, eu fui eu que fiquei mais impactada, fui eu que fiquei mais chocada, né. As pessoas, as outras pessoas ficaram, assim, meio incrédulas, né, chegaram até a duvidar, se eu estava esperando mesmo. Eu lembro que quando a Amanda nasceu, quando tiraram ela da minha barriga, eu fiquei com muito medo, muito medo. Primeiro porque ela chorou muito baixinho, sabe, ela chorou tímida, assim. Do meu lado, assim, eu olhei e falei, Amanda, filha, eu pensei em muita coisa para te falar, mas eu só queria te pedir desculpa, se o mundo não for legal, como eu te falei que era. Porque eu tinha mania de conversar com ela na barriga, né, principalmente nos três últimos meses, para explicar o que tinha acontecido, que agora ela não tinha mais uma irmãzinha aí. Mas eu falava que era para ela vir, por conta do meu medo dela desperdê-la, eu dizia que era para ela vir, porque o mundo era muito legal, porque tinha muita coisa bacana para ser feita, para ser vista. Mas quando tiraram ela da minha barriga, eu senti tanto medo, sabe, a gente fala, ela parou, chora, sabe. Foi incrível, até ter uma foto. Tem uma foto nos meus álbuns, que foi logo quando tiraram ela da minha barriga e colocaram ela do lado, foi no momento que eu falei isso. Mas eu ficava com aquela sensação de, acho que estivesse faltando alguma coisa por muito tempo, eu ficava, mas é a minha outra bebê. Ainda mais quando eu olhava o enxoval, né, que a gente acabou ficando com o enxoval duplo, eu ficava, para onde foi parar a Alice? Para onde foi parar a Alice? Mas eu ficava pensando o que tinha acontecido, por onde andava. Vou ensinar um pouquinho, mas vou parar aqui, porque... Tem que dar de apresentação. Então, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono, porque foi o meu primeiro trabalho no mestrado para mostrar realmente o que eu estava pensando fisicamente, falando, né, com atos mesmo, em cena, apesar de não ser presencial, porque passamos boas disciplinas do mestrado online. Mas para mim foi muito emocionante fazer esse vídeo, mesmo que caseiro, mesmo que no meu quarto. Apesar de que a estética ali não favorece, mas ser o meu quarto, para mim, é uma coisa muito pessoal, ter a minha decoração, ter o meu cheiro ali, fazer essa cena no meu quarto, ouvindo o auge da minha mãe. Para mim foi muito importante. E eu lembro que existia uma disparidade quando eu fiz esse trabalho, porque eu senti uma coisa muito nova, que foi a fome. Tanto que logo depois desse relato da minha mãe, eu posso até deixar o link depois para vocês verem, eu escrevi um poema e gravei nesse vídeo também, que se chamava fome. E eu questionava a Alícia por que eu sentia tanta fome. Toda vez que eu falava dela, eu sinto muita fome, muita fome mesmo. E eu comecei, e eu tive desejo de comer pão de forma frio. Pão de forma frio com queijo. E eu lembro que antes de eu fazer esse vídeo, eu estava ali me organizando, né, ajusta a luz, parará, parará. E eu fiz um sanduíche para que eu... Eu queria me filmar comendo. Era uma coisa muito visceral. Só que ao mesmo tempo, depois que eu me vi, eu senti o meu corpo muito frio em cena ainda. Eu sentia... Eu falava até para a Ana Flávia, né, professora do PP de arte, que eu não virei bicho ainda. Ana Flávia, eu sei como é isso, a gente não virou bicho. E quando eu comecei a ir para a sala de ensaio, que eu comecei a virar bicho, de fato, outras potências e outro filão poético entrou nessa questão do meu corpo duplo, né, de ser Amanda e ser Anícia. Mexer com o duplo, para mim, tem uma importância muito grande nesse trabalho. É esse trabalho. Esse trabalho é fala sobre o duplo. Só que quando eu fui para a sala de ensaio, eu descobri não só o duplo, mas o duplo. Eu não sou uma mulher de terreiro. Eu fui criada na Igreja Católica. Hoje em dia, não sei o que eu sou. Eu acredito em muitas coisas. Mas um tempo antes de eu ir para a sala de ensaio, eu tinha ido num terreiro. E era uma gira de caboclos. E foi muito importante para mim. Foi um momento de cura mesmo. Eu acho que quando a gente não é do terreiro e vai, é porque a gente realmente está precisando de cura. Não é só pela curiosidade. Até porque são religiões que precisam de muito respeito. E muito cuidado, né? Como você vai agir e tudo mais. E eu estava ali como uma observadora mesmo. Talvez um olhar até de pesquisadora, mesmo sem saber. Mas foi muito importante para mim conversar com os médiuns. Conversar com os meus amigos que estavam ali. E naquele momento, para mim, alguma coisa mudou. Alguma coisa me pegou, assim. E eu lembro que naquele dia, eu conversei com a Gabó com a Mariana. E a Gabó com a Mariana já tinha me encontrado lá atrás da licenciatura em teatro, quando eu era muito católica e muito preconceituosa. E ela tinha me falado que ela sabia de tudo que eu tinha passado com a minha mãe e com a minha avó. Mas que ela não ia me falar, porque sabia que eu ia ter medo. E eu fiquei com raiva naquele dia. Fiquei com muita raiva naquele dia. O que é que a entidade quer me dizer? O que é que você pensa o quê? E depois que eu conversei com ela, foi uma conversa muito mansa, assim, sabe? De parecer realmente que a gente já se conhecia. Eu lembrei desse episódio. E eu fui falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, qual é a sua relação que acabou com a Mariana? E a minha mãe me disse que quando ela tinha mais ou menos a minha... Minha idade não, porque quando ela era mais nova, acabou com a Mariana. Eu falei pra ela, imagina que... Sabia que ela amava muito aquele homem, que no caso era meu pai. Mas que a mãe dele já trabalhava há muitos anos pra que eles não ficassem juntos. E que eles não iam ficar juntos e que era pra ela desapegar desse velho. Aí a minha mãe ficou assurtada, né? Não, porque é o pai da minha filha, não sei o que parar lá. Mas as coisas se encaminharam e realmente isso foi um aviso pra que o coração dela se preparasse, sabe? E quando eu tive esse encontro, pra mim foi um encontro muito responsável. Pra mim foi um encontro que precisava acontecer. E eu comecei a confiar nisso. Eu comecei a me desprender da minha culpa cristã, muitas vezes, né? Que ainda existe. E na sala de ensaio, como é muito mais difícil a gente se dirigir, se olhar, eu comecei a botar pontos de Umbanda pra que meu corpo, de alguma forma, entrasse naquele estado que eu gostava. E sem me perceber, eu estava ouvindo pontos de Ereche. Eu comecei ouvindo pontos de Caboclos e quando eu me percebi, eu estava ouvindo pontos de Ereche. Eu me percebi muito brincante naquela sala de ensaio. Reforçando mais uma vez, eu não sou uma mulher de terreiro, eu não frequento com a frequência que eu gostaria. Pretendo, sim, me engajar mais, mas no momento do meu olhar, muito pesquisador sobre isso, muito curioso. E eu sempre fui muito curiosa. Mas por um tempo, eu abandonei essa curiosidade pela minha culpa cristã. E, enfim, voltando. Eu comecei a brincar muito e me senti fome de novo, né? Muito, muito maluco isso. De como a gente vai falando que vai assumindo esse devoramento e a fome vai vindo, vai vindo, vai vindo. E aí eu me peguei pensando muito em pontos que eu já conhecia, né? Conhecia como músicas, assim, tinha cortado. Acho que é Rita Ribeiro, o nome da cantora. E aí eu jogava com essa música, brincava, me olhava. E aí eu percebi o meu retorno a um corpo de criança, né? O meu retorno até mesmo a palhaçaria que abandonei há muito tempo, né? Abandonei não, mas assim, não pratico há muito tempo. E eu percebi algo diferente se manifestando ali no meu corpo. E fiquei, poxa, por quê? Porque esses pontos me chamam tanta atenção. E principalmente quando falam de Cosme e Damião. Quando eu falo do Lewis Carroll, eu converso com os gêmeos da Alice no Paz das Maravilhas, que é o Twayne Lee Dee e o Twayne Lee Dum, que são gêmeos gordos. E pra mim isso faz todo sentido, que enfim, a gente seria o livro de Terino, eu não sei do corpo físico como seria da Alice, mas é maravilhoso pensar nisso, é maravilhoso jogar com isso. Mas eu me interessei também pelo Cosme e Damião. E eu fui pesquisar um pouco mais da história de Cosme e Damião. E quando eu pesquisei, eu descobri que, eu sabia que eram irmãos, mas não sabiam que eram gêmeos. E eu vi que Cosme e Damião eram gêmeos e eram árabes. E a árabe é a minha descendência direta, né? Meus avós, meus pais, são árabes e tudo mais. E descobri também a criancinha que andava com Dom, falava de Dom, eu não sabia o que era aquilo e tudo mais, eu ficava muito curiosa. E eu descobri isso aqui, que, vou ler, né? Um slide. No mês de setembro, acontece a comemoração de São Cosme e São Damião, motivo pelo qual é importante comentarmos algo sobre eles. São Cosme e Damião, isso aqui é uma pesquisa, como eu falei pra vocês, está tudo em andamento. E esse Dom é o que eu quero compartilhar do andamento. Então são apenas informações soltas que eu fui jogando com as minhas considerações. Isso aqui é até a fonte. Meu avô escolheu meu nome, meu avô é médico. Cosme e Damião são padroeiros e são venenados por serem médicos. E a minha tia, que sugeriu o aborto, porque minha mãe era muito nova, minha mãe era pobre e não era casada ainda com meu pai, também é médica. Eu nasci e a Lícia não nasceu. Nasceu só uma gêmea. O culto aos dois irmãos é muito antigo, havendo registros sobre eles desde o século V, que relatam a existência em certas igrejas de um óleo santo que lhes levava o nome e tinha o poder de curar doenças e dar filhos à mulher desistente. E aí a gente já entra nessa questão do útero, muito visceral novamente. Entre os adeptos da Umbanda, reza a crença de que para cada dois gêmeos que nascem, um terceiro não encarna neste mundo. E aí eu comecei a minha apiração de que se a Lícia não veio, porque ela precisava estar no plano espiritual que ela está, ela deu lugar para a Letícia. A Lícia, Letícia. E talvez seja por isso que a Letícia veio muito parecida comigo. Não só em aparência, mas veio e está sendo tudo aquilo que eu queria ser há muito tempo. Isso é maravilhoso. Aí eu anoto aqui, Letícia, né? Mas embora não apareça de forma física, Dom 1 também é venerado e respeitado como parte da família dos Ibegis, considerado aquele que não veio. Por isso, o mito de Dom 1 também serve de consolo quando uma criança morre em bebê ou ainda no ventre materno. Dom 1 é a criancinha que está entre Cosme e Damião, não personificado, e é a proteção dos bebês que morrem ali no ventre ou das crianças que morrem na infância. Na hora que eu vi isso, eu entendi que a Lícia era o fenômeno de Dom 1, que Cosme e Damião são os meus padroeiros e Dom 1 é o padroeiro da minha irmã que não nasceu. E ela não veio porque ela precisava estar no plano espiritual que ela está. E eu comecei a jogar nesse caminho. Nesses casos, a partida é entendida como o retorno de um desses seres divinos para o mundo no qual não conseguiu se despedir. A Lícia precisava estar nesse mundo porque não conseguiu se despedir. De um motivo talvez não me caiba ou talvez o motivo eu invente, agora nas minhas poéticas, mas por serem considerados espíritos infantis, os Ibegis são muito confundidos com eles, na verdade são espíritos intermediários, mensageiros. E aí, tinha uma parte muito interessante nesse site que ele falava, que quem for fazer doações para o terreiro é que faça de coração. E eu lembrei muito e eu pensei por que não comer do guloseimas, por que não distribuir doces para o meu público no dia que eu for defender. E eu joguei com isso, que as doações de guloseimas, balas, peritos, pipoca, doce, etc. Para quem faça, faça com bastante fé. E eu comecei a pensar. Eu sempre tive qual é a compulsão alimentar e a minha compulsão alimentar sempre foi pelo doce. E quando eu vi isso, talvez eu entenda um pouco, brinque um pouco mais sobre o que é esse vácuo que eu tento preencher com balas, peritos, pipoca, doce, etc. E é nesse jogo de fenômeno de doão que eu tenho seguido agora. Percebendo que a Alice foi um fenômeno e percebendo que esse caminho me leva a descobrir muitas outras coisas e me ajuda a ter Cosme do Mião e do On como suporte para a minha criação poética. E aí eu mostro para vocês o meu vídeo chamado Corpo do Udo, que eu mandei, para que a gente entenda um pouquinho disso na prática. Vamos ver. Essa fala da minha mãe, que está só no início do vídeo, foi outra coisa que ela me disse durante os meus processos em sala de ensaio. Tentei fazer tudo assim, com dois sempre. Agora eu já não sei se tenho investido mais dois. E ela me falou que quando eu vim e quando a Alice não veio, ela sentiu os dois peitos muito pesados de lente, porque o corpo dela já tinha se preparado para receber gêmeos. Então o corpo de alguma forma estranhou aquilo. E, enfim. Eu lembro que eu era Eu lembro que eu era Um feto Vermelho e arredondado Eu lembro que tu eras Eu lembro que tu eras O meu feto vermelho Pica Mas essa garotinha Não existe Mais E esse foi um dos trabalhos que eu produzi em sala de ensaio Falando da Alice Eu percebi Que é muito difícil Me olhar no espelho Mas é fácil Escrever sobre isso Mas Fácil não, né? Mas é menos dificultoso Escrever sobre isso Do que Do que eu fazer Então Quando eu fui Para a sala de ensaio Me olhar no espelho Foi um desafio Perceber esse corpo A Alice que vinha Foi um desafio Perceber que ela falava sim Mas do que ela quer falar Eu lembro que Quando eu me olhei no espelho E eu consegui ver a Alice De alguma forma Ela se lamentava muito Por não ter visto A Ana Laura crescer Que foi minha primeira irmã E ela me dizia que O papai tinha muito carinho Por nós Mas ele não sabia mais Como manifestar E que ela admirava A nossa mãe Apesar de ter crescido Aprendendo a ser mãe Mas ela admirava a nossa mãe Por toda a coragem E assim eu deveria o fazer E depois disso Ela se calava E talvez voltasse Para esse lugar De não prisão Mas para o plano espiritual Que ela está O plano energético Que ela está E que ela faz parte E esse é meu corpo duplo Esse é meu corpo dor úplido Meu corpo gordo Meu corpo com vácuo Meu corpo gêmeo Vim do mundo ou não Alicia Amanda e Alicia Obrigada Espero que vocês tenham gostado Da minha pesquisa Obrigada 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 Obrigada